A lei e a lei A lei e a lei Estou aqui para o Dubai, na minha casa. Estou aqui ataca lá fora do mundo. Não sei se que eu sei quando sou eu? Soita! Estou aqui! Estou aqui nessa casa e a mim brincar. 1, 2, 3... Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Minha qui contigo no tapo! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, moleleia. Oi? A lei de lei de. Sally? De lei de. Como é que você vem? Eu Yep steve a boca a boca a boca né? Como é que eu posso falar? Como é que eu estou ? Eles ficam! Como é que você fica aqui? Eles ficaram me soz ήταν Simonehou que você tem noiate! Aí eles ficam você porque... as importantes ter mas fechadas поряд que eles ficaram em mim Ok. восquerade pra mim até mesmo os outros eu fiz isso mas ae você entra sua mãe o que? Tira ae você tem que fazer você não ia se pular ele não é porque você também pode não fazer você não se pular pra cá não eu só não eu não eu eu Do que quer você entender? É filho, eu não me... Que se faça a pique-me e ele me fechina porque eu não me encontro Provo, sai o problema Sai o problema Sai o problema Mas aqui sai o problema Você diz ele que ele quer ir na pesca e coi coi E a fã 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 Sai o problema Não é que ele quer ir na pesca e a fã 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 Ah E a fã Seu irmão que não faz isso, não faz isso! Não faz isso aqui! Mas ela vai vir na bola! Deu ser um irmão que não faz isso! Isso não faz isso! Mas não se passa na conta dele... Você não sabe se há nenhum momento... Se derrubar... Javia... E meu... Eu não acredito, eu não acredito... Bebe! Eu estou falando... Por que isso nunca seria me ouvir o quê? Eu te 아버zo! A qualquer outra opção... Olha o que eu vou te fazer com que tu vés for a de vez ir a de vez ir. Eu não prometo que a gente vai com a um top de vez... Tome que a gente tel que voltige, deixa a fun sacriférer這 lied e hermosas. Mas sabe... Como você sabe, tem que focure a de части de aqui... E a gente gabar aqui um pouco errado, você deve ter que cinquina de fila. Quem acha que ela feito isso? эта mulher faria. Asi que ela está triste com ela, ela está aberta entre os homens, e o que ela não quer ficar dentro da vida? Toda essa a-lhe de se sentir. Mais ela está fechando, eu vou dar uma vítice de trigo e o que eu estou fazendo. Como você está fazendo isso? Era uma vítice de trigo, mas ela fala com você para quem é a vítice. Não... 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 ... não... E powder deu não as minhas mesmas sotas eu lembro de ras-las porque eles o brancos do nosso corpo Nurpose... Isso é quando não falreib nós que mais você... meu pai... eu não sabia que ia embora ele me vale aí o que eleplexeu é que ela até morreu esselaughs na minha vela eu não sabia A pessoa não quer dizer, eu não com sei que você conhece. Você quer dizer, eu não vou falar pra você. Não me lembro, porque você está aqui? Eu não tenho verdade isso? Você fica com seus problemas, você não? Ele é meu! Ele é meu! É. Bem, ele vai ser tão forte. Esa é a minha mãe que ela não quer dizer que não é aqué. Ela é sejam bem. Ela é a minha mãe que ela não quer dizer que não é que é isso. Ela não quer dizer que ela não quer dizer que não é que ela não quer dizer que não é que ela não quer dizer. É isso aí! Não vaiapper a qualquer pessoa. Você pode dormir em casa? Não, então vai. Vamos lá, vamos lá. Solta-nos arrumar o fim agora. Não seria se fracar. Você vai morrer o outro não. E aí? Deixa eu pegar o lixo! O que é que eu vou fazer? É o que é? É mesmo que o lixo Não, não... canta não eu 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 Me amou. Eu sou ela, no nome da mulher. Ele é uma missão. Eu, eu não acredito. Eu sou ela, não sei. Se sim eu quero me arra-pura. Foi uma missão, eu não vou pensar. Quando eu quero ir, eu estou muito seguindo. Você pode acheter outra coisa? Sim, eu não sei se você ama! Você pode acheter outra coisa? Você pode acheter outra coisa, se deixa outra coisa aí, se deixa outra coisa. Isso é uma pessoa que você faz uma coisa em casa. Ela... oh, eu acho que ela é mas... eu fumo cada dia tu entende a você NÃO! NÃO! Você tem que ficar longe aipi o meu dar eu não me falo você tem que ficar NÃO! 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 OK, Tama! Abo, damme o passar. OK, se vim moye. NÃO! 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 Abo, damme o passar. OK, se vim moye. NÃO! 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 languages Sanitano e sur ele Rame le desara. Rame. NÃO! NÃO! Obrigada. e que é a a sua família que não fica em casa e não só a sua vida e aí ah ah e se eu sou fia, eu sou gay ah ah a tec ele é bem e aí como eu sou que não me faça ele é bem que é como eu vou prazer aqui em restaurar eu sou Nian gay ah a minha pôte de viciouas a minha pôte de viciouas a minha pôte de viciouas eu não não é isso não é isso Ei! Ei! Afinou-nos, você esteve-me, é bom, baby, afinou-lo! Tchau, tia, tia! Você esteve-me, é bom, baby, é soco! Mica, rapaz, não é? 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 Você esteve-me, e o que eu estou vendo? Mas... eu vim aqui que é meu irmão e me levou-me-me. Não! Não é? Não! Não é? Não! Não é? Não é? Não é? Eu estou com muito cuidado aqui, não fôs e se fôs e se fôs. Fôs! Eu estou com a mão fôs e se fôs e se fôs. Deux! Dei! Dê-me, ah! Não, 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 não. O que é isso? A CIDADE DOESNESS DE MENSAVES A CIDADE DOESNESS Abinal, a terná Tem quebrar a terná O que é a terná O que é o terná A terná O que é 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 o terná Não, 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 não. Vamos! 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 虚 high daénergie monta para cá! Mas não é mais perto! Nossa! Nossa! Nossa, nossa! Nossa! Isso vai serendido! Nossa! 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 Eu não acho mais um nome! Tu ele vê com as eventas, tu a vicinity! É muito forte! Ele não está ligando! Você ai meio frentinhas com a mesa? É, eu tenho braпосa, o meu pai! Sentar, eu vou da forma de fazer o potencial. Sentar, porque você não vai da Java, eu não não vou! É isso, eu não vou sair com a mesa! Mas, tá ligado assim? wai! Quando é você queimocolgem? Quando é? Quando é isso? Desenvolvevisão! N sticking!! Maravilha … O que é isso Agra! Polic9 ",multi! Vemos só aqui! E te dar aonde? Abre o marmo, não é sua visa! A visa, vai matar você! Abre fora aqui! Eu vou aguentar, só você é tão grande. Vem da imediatante. Zamanê! Zamanê não sabia! o eu não tenho alguém ou não se screw calor aqui, gente o que éwell o que é assim? acolh olha, olha olha a casa olha a casa olha a casa olha a casa olha, olha a casa 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 Vai saber qual é os comentários! O que教á-bo se senti? O que教á-bo te senti? Só a ser contas que silos de novo. Não, não, não. Música Se você tiver enjeção com dificuldades, novos mouse Johannes. Sold fallen no meu inimigo. Um desfimido o mesmo eu que vou結ar, eu que não sei quando eu tenho enjeção muito absurdo porque ainda faça après, mas eu não preciso de como 2007 mepre. Minha ela de-ho. Lela de-la. É sofrida. Rebe-teu. Você também tem uma coisa atrás do seu espírito. Se não, não. Vamos lá! A gente quer que você tenha decidido. Temos nosso uso. Coração dos pésicos. Quora que você está aqui? Compostar um symptoms? A inteligência? T disrupted. Combinamos uma ajuda. Você não vai te ver se você quer. Você não vai te ver se você quer. Você vai te ver se você quer. Que coisa é bom? Eu não vou te ver, eu não vou te ver. Você vai te ver. Ele vai te ver aqui. Que coisa? Acompanhe o meu rumo A finaluuu 1, 2, 3, go 4, 1, 2, 3, go Acheu o meu barita Doi meu barita Doi meu barita Tu não 평es demo Doi meu barita Você não tem o barita Doi, e vai Eu... Eu não sei É isso aí, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que gosta dela e meissen de nada e meissen de nada Então vamos... Jaltetem... Nos quartos aqui Bebe seu filho refinado O lugar é te queima Nós vamos fazer aqui Você vai owning aqui Você vai ver aqui Gala sua Subscribe E aí Realmente形a O p handlele, ai lá Ý mãã, m Slovenia, mermo E aí Sobís solve E aí F Sao GFM Te mandou É Para Um general Eles permitem E aí Target Agora Não, 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 não. Uh-huh. Realmente, não, não. Não sei. Like, share, and subscribe. E um que trein. Um que trein.